Mas se você tocar fogo num pedaço de cânfora, numa latinha, não vai tocar fogo. E ela pega fogo, né, filha? Você sai defumando a casa pela casa, ela vai limpar a casa. Essa aqui é aquela canequinha que fala de ágate. Não tem um preto velho que não gosta disso. Faz um pouquinho que é o seu cachiminho. Carma, filha. Uma mão segura a bengala, com a outra eu tô bicada no café, e a outra quer que eu vou misturar tudo. Não, não tem calma. Não tem tempo não de ir embora hoje. Tá com gosto de pito, pito com gosto de café? É, vai pitar o café, vai fumar o... O café? É, vai, é. Quem que fez esse café? Foi a Mari. Tá com a mão boa, hein, filha? Tá forte? Gostoso. Gostoso. Isso aqui é café de apaixonado. Se tivesse... É... Passado melado nele, já dava pra ver o estado do coração de quem fez. Os patrões não deixavam nós tomar café, não. Aí nós se afastávamos pra tomar café, feita de um pacharinho que comia a semente do café, nós tomávamos café de bosta. O melhor tipo de café que tem hoje, eu fiquei sabendo que vocês ainda tomam isso? Tomam muito café. É o mais caro que existe. Pra nós sobrava só o que tinha de ruim, nós fazíamos ficar bom. É que nem a feijoada. Mas diz que a feijoada não é só dos negros, é dos portugueses, né, filho? Todo mundo que sabe aproveitar as partes pra não jogar fora, tem a mão de fazer a coisa ficar boa. Tem um... Tem comida que é feita com arroz quebrado, que o arroz fica mais melhor que esses arrois que outros que vocês fazem de comer aqui. É que tá na mão de quem faz. Ou seja, foi tudo rico já ou num tempo da vida foi pobre? Alguém aqui já foi pobre? A gente continua, na verdade. Mas é verdade, filha. Bota, repara, as coisas do passado, a simplicidade, o... pode botar, repara, que antigamente ficava bravo com a mãe porque só tinha arroz, feijão, bobrinha e um ovo. E hoje eu tenho certeza que pra lembrar do passado, muita gente gosta de comer arroz, feijão, bobrinha e um ovo. Só que hoje não tem mais a mãe pra fritar. Tem que dar graças a Deus por essas experiências de dificuldade que vocês tiveram na sua vida, que é pra dar valor. porque se naquele momento a sua mãe tinha aquilo pra te proporcionar, aquilo ali tinha um tempero melhor de todos. O tempero da pobreza é um deles, tá amarga um pouco a comida, mas o tempero do amor da mãe não tem igual, não. E aí, o tempero da avó, então, que é dobrado. Na pobreza, vocês aprendem a fazer as coisas que dão referência na sua vida de sempre, filho. O que adianta ter dinheiro pra comer de tudo do bom, do melhor, e não ter o que a mãe botava na mesa? Valoriza a mãe dos seis, valoriza o pai, valoriza honra pai e mãe. Isso tá escrito nos livros, né, filho? Os mandamentos de honra pai e mãe, não desejar a mulher do próximo, que desejar o homem da próxima também não pode, viu, filho? Não é pra guardar domingos de festa, mas é pra guardar um dia sagrado da sua religião. Se um dia, se você sabe que tem Deus dentro de você, você reservar aquele dia pra curtoar esse Deus que tá dentro de você, não importa o dia que ele é. Pra algumas raças, um dia santo é sexta-feira, no caso nós também. Pra algumas raças, é o sábado. Pra outros, é do domingo. O que importa é o senhor nascer, né, filho? É trazer a esperança de um dia novo. Vocês aí estão nas vésperas de fazer um... os dias se tornarem melhor ou pior. Depende do que vocês vão fazer amanhã lá nos negócios. Tudo vem da mão de vocês. As decisões vêm da mão de vocês. saibam ver o que é pior e o que é pior. Às vezes, falam assim, eu quero sair da situação desse país, que esse país é pobre, que o pobre... O que é pobre é ruim, filho. Tem muito rico que não é feliz. Tem muito rico que quando tem tudo nessa vida, começa a botar... A cabeça começa a variar. Tem muita terra de gente tão rica, tão rica. Lá na terra, lá dos povos que nem sorte tem, os povos mais brancos que esses... Você lavou isso aí com o Oage, foi? O povo é uma branca com essa roupa aqui. Mas o povo, no meio de tanta riqueza, começa a se matar de tristeza porque tem de tudo. O bom é... A pobreza faz a pessoa ficar forte. Agora, quando tem tudo na mão, joga no chão porque não vai dar valor naquilo, não. Rimou tudo, hein? Pode começar a escrivinhar minhas palavras porque eu estou virando poeta. Essa não é a vaga, a gente escreve depois. Fih, esse trabalho que vocês fazem hoje, de botar na caixinha a voz ou a imagem, é a escrita do passado, meu filho. No passado não tinha isso, mas tinha os livros. Isso aqui é o livro do futuro. E ainda para quem tem problema de zóio, esse aqui é melhor. Tem gente que passa o zóio, mas não enxerga. Mas se escuta, ah, mas vai escutar depois e depois, aquilo grava mais na cabeça da pessoa. Isso aqui é o livro do futuro. Estava muito bom, viu, Fih? Como tem pouca gente hoje, se vocês quiserem cruzear mais eu e fizer pergunta, não tenha vergonha, viu, Fih? Porque mais vergonha que eu que estou aqui na frente me expondo para todo esse mundo de meu Deus. isso aqui eu já vim se isso vocês vão guardar suas questões para poder fazer. Se eu souber responder, eu vou responder. Eu estou escutando barulho de cabritinho hoje. Tem cabritinho para atender hoje, é? Depois passa o cabritinho. É? Vem na festa do Cosmo do Minhão? Não veio, pai Júlio. Então, depois dá um docinho para vencer para eles, viu? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer pergunta, ok? É, né? É que a gente montou a lojinha, trouxe alguns elementos novos, a gente gostaria que você falasse sobre esses elementos, tirasse dúvidas, né? Eu vou falar o que é as coisas. Esse negócio de dinheiro não é com erro. É, não, é isso mesmo, é para falar o que que, para que que pode usar, né? Isso aí é para enricar? Não, é para pagar o aluguel mesmo. Vocês continuam pobres, né? Valorizam o momento da pobreza. A santa pobreza. É para ajudar a casa, né? É, só para falar, mas aí eu só tiro a dúvida, porque muita gente pergunta e às vezes a gente não sabe explicar e o senhor tem muito mais conhecimento sobre, né? Para falar. Você vai me fazer de vendedor, falar a verdade. Não é a intenção, né? O que tiver, se eu souber a decisão, eu posso dizer para você. Tá, o age. O age. Alguém aqui sabe o que é o age? Vocês estão muito pouco macumbeiros. E em África, em África, tem uma plantinha que não é planta e nem é planta. Ela dá nas árvores, dá nas pedras. Ela é azulada, onde tira um pó e ele é azul. Aquilo é usado no fundamento de santo. Quando chegou do lado de cá, nem tudo que tem em África tem aqui. Vocês passaram a usar esse produto de químico, não é, filha? Esse é, mas é. Mas ele tem uma coisa sagrada nele, que é a cor. Onde foi o dia de quem? De São João? De São João. E antes dele foi o dia de quem? Foi de São Miguel Arcanjo. Isso mesmo. Vocês estão bem de santo. De santo não é difícil. O dia de São Miguel Arcanjo. Tudo que está ligado no São Miguel Arcanjo, a cor é azul. Tudo que é índigo veio para limpar e para curar. Esse trem é muito quente. Muita gente coloca na cabeça inteira mesmo para poder fazer efeito de santo. Mas isso aqui é o que esfria o bum. Esse trem, que é azul, nas terras das Bahias você chama Água dos Anjos. Que é para passar no chão para limpar. É o anil, né? É que na linguagem nós chamamos do age. O age nós fala aqui mas não é o age verdadeiro mas ele faz a mesma coisa porque tem uma coisa chamada aqui, a cabeça. Se você não tem aquele que tem em África mas você tem aqui uma coisa que está parecida dele, aí você bota a sua fé a mesma coisa. E para Joaquim, a lavagem de chão serve para limpeza ou para energização? Limpeza. Limpeza mesmo, né? Limpeza, defesa mesmo. Para defesa então, né? Aí quando você fizer isso você faz uma oração passando de arcanjo não há egum que fique dentro de casa. É com o que eu falo no caso de egum negativo. Se você botar reparo direito eu sou egum também. Tudo morto é um egum. É que a visão que tem é diferente. A visão do povo, do santo, tudo que é espírito que vem é egum. Mas o que nós e tem curto diferente para eles. Aqui é um banda. Tudo desencarnado é egum mas quando nós usamos o termo egum aqui nós estamos se referindo àqueles que são atrapalha. Mas aqueles também ou se afasta mais hora por eles. Todo mundo nesse mundo no encarnado no desencarnado merece oração que é para poder subir na evolução. Esse negócio de caçar os diabos caçar os diabos baixar até o diabo um dia chega em Deus. Não tem essa coisa de contrariedade foi feito para poder ser um criador isso é coisa da cabeça dos homens. Vamos lá minha filha o que mais? Tem também umbigueiras de pedras de quadro Eu chamo isso de imbigo você chama de imbigo ou de umbigo? É umbigueira. É aquela fruta você chama de umbu ou de imbu? É umbu E a vassoura você chama de vassoura ou de bassoura? É a vassoura mesmo. Qual é a diferença da vassoura para a vassoura a vassoura serve para varrer a vassoura serve para barrer Eu sei o que que eu brinco Agora está tempo de chuva né filha? É um pouco frio hoje Mas daqui a pouco a chuva cai É relampano ou é relampiano? É relampiano Eu falo relampaguejano Mas vamos lá O que é que você tem que ver? A imbigueira Fala sobre a imbigueira de pedras de cristal e tal A imbigueira ela é serve para proteger Esse buraquinho que vocês tem aqui é lugar onde entra energia pesada Tem os pontos que é mais carregado A nuca pode ser protegida Por isso que às vezes a gente fala usa um patuá uma figuinha no pescoço alguma coisa Macumbeira sempre está pendurado com um monte de coisa na cabeça para proteger essas partes Não querendo chamar você de macumbeiro O filho está tudo hoje no mesmo buraco A imbigueira ela protege para não ter invasão Mesmo vocês às vezes quando você está de sono que o corpo sai do corpo espiritual sai do corpo físico tem um negócio que vocês chamam de cordão de prata que você fica continuada segurada por aquele cordão Isso aqui garante de não entrar nenhum tipo de obsessão quando você entra num lugar pesado eu vou falar os lugares pesados alguém aqui trabalha em polícia porque é pesado parar na frente de lixão entrar na frente de polícia é cemitério dos dois campos santos calunga pequena e calunga grande onde tem morte beira de Macaia quem que não sabe o que é Macaia? vocês precisam ser mais macumbeiros é a mata na beira da Macaia onde tem espírito sorto às vezes desencarnado espírito perdido lixão que tem energia que a gente chama de teletério se desfazendo é bom dentro de hospital aquele negócio como que chama? microtério? microtério é onde tem difunto não é bom porque tem energia de tristeza então você quando for nesses lugares é bom usar a embigueira para não pegar essas energias onde tem choro do povo você pensa assim você já repara que se você fizer um trabalho espiritual sempre o pai de santo vai falar assim nada contra a sua religião mesmo que você seja do povo da Aleluia mas fica uma semana sem ir lá porque tem gente lá que vai louvar mas tem muita gente lá que vai espirnear e vai espirnear de desespero porque a vida deles muitas vezes não está bom porque vai pedir aquilo que Deus lá tem o tempo para dar aí a gente também pegou alguns defumadores eu trouxe aqui dois exemplos um para limpeza do lar e um para abrir caminho esses defumadorzinhos assim tem muita coisa nessa vida que está feita na cabeça esse é daqueles que traz uma oraçãozinha não tem? sim aquela em nome de todos os lixados na minha casa aquelas coisas quando você não sabe fazer a defumação você pega e faz simplesmente nessa casa tem quatro cantos cada canto tem seu santo cada santo tem seu nome pai, filho, espírito, santo se você for passar um defumador você passa sempre do fundo da casa para frente que é o de limpeza o segundo defumador que se você for passar incenso de riqueza que aí você pode botar café planta canela cravo até catinga de mulata é bom telã incesto de igreja aí você pode trazer da porta para frente mas primeiro você faz a limpeza porque primeiro você tira a sujeira mas depois num outro dia dá a defumação na casa tem gente gente que gosta de acender esse trenzinho aí um em cada canto se o lugar tem quatro cantos você vai acender em quatro tá errado porque se você fecha em quatro você fecha o circo não é circo quadrado se você deixa um aberto é para fluir a energia senão ela fica presa lá dentro esses aí de hoje em dia deve ter mais serragem misturada mas que se fosse só serragem tivesse uma boa intenção o que pode ter intenção viu às vezes você não tem aquilo que você quer ter mas bota uma defuma com folha de bacateira com goiaba aquilo é defumação também com cana melhor defumação que tem com par de cana você bota uma cana um fedegoso é um pouco de dendê toca fogo na casa abre as bicas da casa para soltar as águas levar tudo embora melhor defumação hoje é aula de macumba né filha hoje é tipo aula a escola do preto bem e a sopra canela o rapaz daquilo sopra canela sopra tudo no começo do mês hoje é o primeiro de mês é falam também de sobrar na lua minguã falam de sobrar pimenta para tirar as coisas ruins acompanhar a lua os povo gostam de inventar você cria um ponto cria um conto e outro bota mais um ponto a da canela é tradição dos orientares do povo das rotas das especiarias se você sopra a sua intenção no primeiro mês é a mesma coisa que a joelha o seu joelho no chão pedir para Deus te dar uma benção para aumentar as suas farturas a canela traz coisa boa para casa aí os povo falam assim não porque se for na lua minguântica aí você tem pessoa para pimenta para poder banir eu estou falando vai rolar você botar o arco aqui dentro não você vai ficar velha você vai ver como é que vai ficar eu já falei por lá do jovem mas ainda velho mas não me traz mais não aí onde é que eu estava você vai ver você vai ficar que nem eu a canela para de botar na sua cabeça essas coisas que o povo está falando se lua minguante lua não se dá as contas e vai colocar olha para Deus olha para a sua intenção e sopra para você ver porque eu vou falar uma coisa para você meu cavalo agora que não trabalha mais de registro o registro dele é o joelho no chão tudo que o mês Deus me deu é o meu sustento o mês que ele esqueceu de fazer isso aí foi o mês que ganhou pouco então se você fizer com fé com fé qualquer coisa que você faz com fé você traz a ché para a sua casa inter mesmo quando você não tem uma canela se você assoprar o seu pensamento o seu sentimento aí já vai vir outro vai falar assim mas você assoprando ou você está banindo é o hálito de Deus se você é Deus ou você está colocando o hálito de Deus para dentro da sua casa com um cheirinho de canela sombra também da vida né é você está jogando vida para dentro de casa isso aqui era motivo de guerra canela era coisa de rico é que hoje em dia para vocês não valoram há quem diga que não presta quem diga que até é ruim mas isso aí foi motivo de guerra que nem os incenso tudo que era especiaria era variar mais que ouro já que o senhor falou dos incenso então eu vou eita fia fia você deve ter sido mascate na outra vida só vai estar não trazer isso nem uma maleta vai vender umas toalhas aí também fia não na rede para que a rede do preto velho que aquela está abençoada a vassoura eu não vendo a vassoura eu vendo a vassoura é incenso de lágrima crística ainda existe e de Olíbano estudou também o Olíbano é Olíbano e foi motivo de guerra lá para as raças lá dos povos do Jordão teve guerra que foi travada por causa desse trem porque isso aí é a mais pura é a quinta essência da pureza da natureza que você oferece a Deus tanto que você foi isso aí é para oferecer a oração e o holocausto que a minha oração chega até Deus na fumaça do incenso você quando usa o Líbano seja de qual for isso chega quando chega nas ventas de Deus Deus gosta Deus gosta do cheiro disso mas sabe qual é o Deus que gosta mais disso aí? é o Deus que está dentro de vocês o aroma da divindade a lágrima de Cristo fala que é a lágrima de Cristo né fia? é porque ela é de bolinha ela parece o tamanho se Jesus se Jesus chorou em lágrima desse tamanho esse chorou hein fia? é que sabia que ia morrer coitadinha tem isso aí chorou e virou até em pedro para essas lágrimas dele porque é a mais pura é a mais pura tipo de incenso com duas pedrinhas dessa aí você deixa uma casa inteira e o outro também é fia o outro também é tudo que é o Líbano e Mirra é para purificação e oferecer a Deus tem mais um aqui que é a água água de florida isso não é das minhas bandas isso não é nem da Umbanda isso é da parte dos povos do mestre Calabá dos povos das montanhas do povo que mexe mais com a coisa da terra veio aceso mas não veio apilado dá uma apiladinha senão não acende isso aqui serve para limpar tem gente que bota na boca e assopra igual pai de santo pai de santo quando bota a cachaça com o Pimenta da Costa ele faz aquela oferenda para Exu para Exu trazer isso aqui isso aqui melhora a energia da pessoa só que isso não é daqui dessa terra é terra dos outros mas os outros lá também tem o jeito de ter Deus então isso aí é deles sim a toaia agora vem a não isso aqui é uma coisa que todo mundo pede porque assim as vezes o preto velho fala de um banho descarrega alguma coisa assim e o pessoal fica sem saber onde comprar a erva as vezes eu falo o nome de uma planta que o povo é mais difícil achar essa planta do que achar uma oliveira os povos do Portugal lá das Europas sabem que oliveira é praga daí que aqui é lugar mas aqui é raridade você fala assim pra tomar banho com essa folha aqui é a mesma coisa de falar tomar banho de folha de macieira macieira existe o povo acha que nem existe porque a maçã vem fora do pé e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as ervas que estão aqui dentro essa aqui por exemplo tem a rebenta cavalo rebenta cavalo é planta de descarrego forte esse banho não pode ser tomado de cabeça não que a sua cabeça não seja parte do teu corpo ela é mas tem coisa no ori que o ori não aguenta quando a erva é muito forte então ela tem que arrebenta cavalo é pra mandar logo as coisas ruins quem planta joá na casa bota as folhas de joá pra secar que banho de folha de joá do pescoço pra baixo meu povo que mora no meio do mato aquilo é santo remédio pra afastar coisa ruim aí deve ter o que mais? tem arrebenta cavalo guiné louro arruda a guiné serve pra tudo a guiné ela é inter-remédio tem os nove tipos de remédio de guiné ela pode ser usada inter-membro para arrematismo se eu não tivesse morto acho que eu ia tomar guiné ela é boa para arrematismo ela é boa para descarrego e ela é boa para carrego que ela te carrega também ela serve para tudo agora precisa do fogo né tá bom tá bom tá muito bom que mais? louro louro o louro tem uma vitamina nele cara não tá ruim tá moeado o louro tem uma vitamina nele que às vezes você pode olhar que uma comida onde tem o louro no feijão a comida fica mais gostosa mas não é só isso não ela já tá tratando teu corpo contra as coisas ruins que você tá comendo eu sei que você come porco filho a carne do porco é baú só que a carne do porco é muito pesada para o corpo de vocês o louro já vai tratando na parte da época dos gregos eles eram colocados em cima dos templos deles para afastar espírito ruim o louro o próprio louro ele traz quando você vence alguma coisa no passado colocava coroa do louro para poder coroar o louro tem a força de lá de cima do sor tem uma história passada também do tempo dos gregos que a moça virou um pé de louro eu não lembro o nome dessa planta acho que o nome dessa planta para os gregos deve ser de Daphne eu não sei se é isso o louro ele afasta a ruindade e ele cura e ele traz a saúde de volta serve para descarregar e serve para dar carrego positivo e a ruda a ruda vocês gostam de uma ruda não é uma planta que se usa no santo mas é uma planta que se usa muito na santeria não só dos irmãos que falam a língua espanholada mas daqui também é uma planta Exu gosta muito de ruda do macho da fenha para descarregar a ruda se você botar ela plantar ela você tem que botar o nome dela e tem que ser uma pessoa só que cuida dela se for várias pessoas botando água nela não vai não vai arribar você tem que cuidar dela e o dia que entrar alguém tem alguma tia um parente uma prima que tem os olhos gordos ela é a primeira entrou na casa a ruda se mata para não deixar entrar a ruindade dentro da casa ela suicida ela se mata mas antes dela se matar ela já deixou a sementinha dela lá porque essa planta ela tem um ciclo dela ela vai crescer é que nem a minha flor de lírio tudo nasce cresce morre e nasce cresce morre e nasce cresce morre e nasce cresce morre ela faz isso ela ajuda ela salva o povo e depois ela se entrega para Deus e mesmo assim quando ela está seca que nós usamos ela não é bom você ferver a ruda porque essa planta ela está tão ligada na mãe dela que quando você ferve ela é a mesma coisa que a mãe vai sentir a fia não tem aquela coisa do judeu eu já estou falador o café fia porque você botou o judeu não come carne junto com leite que está escrito que é para a carne do filho não ser cozido no leite da própria mãe é para não dar o sofrimento na mãe no mundo das plantas também tem isso não é natural o fio morrer na frente da mãe se você ferve o fio que já é o gai dela a mãe vai sentir e a mãe vai até se entregar e vai secar de tristeza porque ferveram meu fio no fogo então você ferve a água depois deixa descansar aí ela está no ciclo que você dá o tempo dela também toda vez que você for coer uma planta você me peça licença para ela ter o tempo dela tirar a energia dela que é a mesma coisa se você não pede licença você corta ela ela fica a energia dela fica lá perdendo você está entendendo porque eu não gosto desses povos que ficam podando as plantas por aí por maidade que é a mesma coisa que matar um passarinho leva sempre um pouco da canela quando você cortar uma planta e você quiser salvar a planta você bota um pouco de canela naquele lugar aí a planta não morre mas a rua a guiné a guiné não é tanto a alicrim tem ela sente quando o fio está sendo fervido isso é encanto faz a experiência não faça para uma plantinha não morre só por causa da sua curiosidade aí você pega e toma um banho desse olha quanta quanta ciência que tem dos antigos eu quero ver um que tomar um banho desse e não sair com sono é que às vezes eu falo para tomar um banho de folha de mamona que parece que é planta que não existe o povo tem muita dificuldade de achar essas plantas porque vocês são hoje mais de cidade se você colocar a rua da guiné e mamona é um santo remédio eu sempre peço isso para o povo tomar esse aqui tem o irmão da mamona que é o pinho rosto é o irmão dela é o irmão escuro dela é esse aí também ele é mais do sor né fia esse é para descarrego forte poderoso essa aqui né é demora para confiar no dono isso aí mas quando confia começa a dar soia agora que vê a como é que chama a toaia é agora esse aqui a gente queria mostrar para o senhor que foi um kit de devocional que ele vem com incenso para preto velho mesmo ah mas só falta a minha bachura vem com incenso de café vem com um casazinho de preto velho e uma vela que a gente queria que o senhor falasse que é de sal grosso com cânfora a cânfora ela é boa para limpar qualquer coisa às vezes você não sabe com o que defumar mas se você tocar fogo num pedaço de cânfora numa latinha não vai tocar fogo ela pega fogo você sai de fumando pela casa ela vai limpar a casa se você quiser tomar um banho de cânfora você vai misturar ela no arco aí você pode botar na água pode tomar até de cabeça aos pés se você não consegue dormir você cata cânfora cata aquela arfazera aquela ruim aquela vagabunda que vocês chamam de perfume mistura nela cheira e passa aqui se você não consegue dormir você desmaia só tem uma coisa que faz dormir mais do que isso aí a dama da noite por isso que é bom ter dama da noite na beira da janela porque o perfume dela faz a pessoa ficar meio tombada e aí ela fica beuda e dorme é, mas ela é mais tranquila mas deixa a pessoa meio beuda agora essa velinha em que momento o senhor indicaria acender é uma vela para descarrego né fia mas acende e tem queimá-la completa ou pode queimá-la um pouquinho acender uma vela deixa a vela queimar deixa ela fazer o serviço dela vela não é a coisa marcada desse mundo né fia não e é bom de fumar com o cânfora a casa também o que mais que você tem aí tem um terço ah o terço é bom o terço para você botar em prato de coração que o povo esquece né fia as vezes vocês ficam escutando essas músicas de hoje em dia vocês decoram a música mas esquecem as maria esquece o pai nosso o terço é uma forma de forçar a pessoa a rezar o pai nosso esse é feito de rosa é fia é tem cheiroso né isso aqui o que que é esse aqui é o incenso de café é o palinho cheiroso é isso aqui é para você saber o quanto que eu gosto do café tomar vergonha na cara e fazer o meu cafezinho dá um cafezinho viu aí vem uma xicrinha também vocês acham que o vício para na hora da morte mas não para ele continua viu aí vem um cafezinho esse aqui o pessoal fala que é tarde do pai João e mãe Maria mas você pode batizar com o nome que você querer tudo que você tem o macho e a fênia você equilibra a energia você não tem o cigana cigana você tem o preto velho e a preta velho é sempre o seu nós andamos sempre de bando mesmo de lado um pro outro tem algum motivo você preferia a xicrinha de ágata tem frescura o certo mesmo era para tomar na casca do coco na cuia do porongo essas coisas mas isso aqui é não é uma coisa que faz o pinico não é? tem também tem também tem também já que é coisa dos velhos é isso aqui é a cara do preto velho tomar um copinho de ágata beber água beber isso aqui vai filho vou contar uma coisa para você o preto velho velho mesmo que é preto de verdade ele fica ele fica rodando copinho alguém entrevivou nessa vida que tomava café ele ficava rodando copinho assim não ficava? é para esfriar fia você está me vendendo esse troço na frente do povo ela perguntou ela me ensinou de dar os tapinhas ah de dar os tapinhas fia esconde as redes os cobertores fia você vai sair daqui com uma muda de arruda e um filhão de cachorro se deixar na matela essa aí é uma aula de venda esse aqui ele falou que é bom para limpeza né pai é fala que é bom para descansar também a cabeça para dormir é é que mais que eu não estou vendendo não só estou explicando é para explicar mesmo mas você entendeu que com poucas coisas você consegue fazer uma limpeza às vezes você não tem água da florilha mas você pode catar cachaça tem cachaça em casa? a cachaça mistura faz uma anisete com ela mistura com a anis estrelada vai ficar igual essa água aí é água de anisete deve ter outras outros treinos misturados mas a água de anisete já é bom o problema é que você ia de guspir ir lá e se botar na cachaça vai beber porque vai achar bom o que mais minha filha que você quer saber? é só isso daqui mesmo para a gente para tirar dúvida ter mais às vezes a pessoa quer usar uma bigueira mas ela não tem onde comprar nem onde conseguir o botão botão de osso botão de osso você bota lá funciona o mesmo jeito isso aqui é coisinha dos antigos mas se você sabe fazer é que nem vela de sar quando você cata uma vela e trata ela com sar com erva vai grudando ela com sebo de outra vela conforme ela vai queimando e vai espichando o sar que vai fazendo uns parunos barulhinhos assim ela vai mandando embora toda a energia ruim da casa essa velinha aqui ela tem sal também então é para isso o sal dela Jesus não fala vocês o sar da terra o sar é sagrado fia quando você vai morar em uma casa nova a primeira coisa que você leva lá é o sar e o azeite aí o povo fala assim mas azeite é caro fia vou contar uma coisa para vocês às vezes o azeite que vocês usam é mais caro que o azeite de azeite o azeite da oliva quando você vai mudar em uma casa você leva um quilo de saio um vidro de azeite para brinçoar a casa e depois você pode tomar porque vocês tem mania de achar que tudo que é da macumba depois não pode botar na boca não pode fazer nada você está brinçoando a casa mas você vai poder usar aquilo aquilo ali não é macumba não aquilo ali é benção na casa agora eu vou abrir para as perguntas de vocês está com uma musiquinha aí uma modinha para preto velho eu gosto daquela que você fala da como é que chama aquela de oh meu deus me traz a memória de volta dos nego velho depois você canta vai pensando vamos 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 para o céu tem alguma pergunta para o velho é para a gente perguntar pode ser qualquer tipo de pergunta pelo amor de deus vai vai perguntar qual é o número que vai dar lá no jogo ai eu se eu soubesse fia ai vocês não iam ter que vender esses três para pagar isso aqui posso fazer uma pergunta pode eu tenho muita dor no corpo principalmente depois que eu operei da tiroides na cintura para baixo minhas pernas doem muito e eu não durmo também muito bem isso é espiritual ou eu estou com algum outro problema que eu estou sabendo como você não está aqui na minha frente para eu olhar depois você vai falar comigo lá o banho de sar ele pode ser tomado mas tem que ser tomado de vez em quando se você tomar um banho de sar grosso ele vai fazer buraco no seu corpo é bom para quando você está vindo de uma de um velório de um lugar muito pesado você até pode tomar mas não se toma sempre tem jeito que a velha tomou no banho do sar isso faz buraco no seu corpo se você sente muita dor tudo que tem o tar do iodo que vem no mar a dor passa então o sar tem um pouco de iodo e uma iodo é veneno então tudo é na sua quantidade come berinjela para ver se não passa essas dores e vê se isso aí não é sistema nervoso porque se o seu sistema é nervoso você vai ver que pode ser isso também dando dor no corpo se você tirou da tiroides você falou a berinjela não tem o tar do iodo e ela também ajuda na produção de tiroxina que é o hormônio da tiroides come berinjela que vai me orar que mais? eu tenho uma o azeite e o sal a gente usa contra limpar a casa só de deixar lá já está abençoando só de deixar lá na cozinha sabe uma coisa que é muito bom? você deixar louro é que hoje em dia vocês não tem mais os fogão do jeito que era antes o fogão de lenha você deixar o louro em cima do fogão de lenha ele breinçoa toda a comida que está ali o fogão é o deus da casa é a energia da casa que está no fogão você quando faz uma festa você gosta de ficar lá no fundo ou gosta de ficar do lado do fogão? do lado do fogão geralmente do lado do fogão também tem o lugar de lavar as louças que de embaixo tem um vidro de vinho né filho? as velhas guardavam um vidro de vinho desse tamanho assim pra poder é ali que fica você pode ver tudo que tem fogo atrai a pessoa que mais? eu deixo três folhas de ouro dentro da minha carteira ah isso traz dinheiro isso traz dinheiro pelo menos não falta aí você tem que soprar no primeiro dia do mês né filha? tá meio bom e ó tá firmeza na cabeça é hoje canela é hoje é hoje canela hoje vai acabar tudo que vem o lugar que vende canela e louro hoje vai acabar os velhos vão arrancar todas as folhas deles hoje é tem uma história muito bonita de Nossa Senhora que a casa onde habitou Nossa Senhora saiu no vento nos braços dos anjos e foi deixado num campo de louro num lugar chamado Loureto e hoje tá a igreja de Loureto lá nas bandas da Itália e ela que é a patroeira dos povos que trabalham nas voadeiras que nem meu cavalo foi não acredito muito nisso mas é história bonita que se trem de falar que a casa saiu voando essa cachaça tava batizada o povo falava que os povos lá da Galiléia não bebia mas bebia viu filho bebia bebia eu vou começar a falar tô conversando eu vim aqui pra dar passo mas eu posso conversar também eu não tenho papo na língua eu vou desvendar pra vocês um milagre de Jesus que Deus me perdoe e não me mande pro inferno pelo que eu vou falar agora filho quando você tá fazendo a melhor qualidade do vinho que foi servido nas bodas de canar não é depois que Jesus fez o vinho multiplicar eu vou falar uma coisa pra vocês se você quiser fazer o sua festa multiplicar tem uma coisa chamada mosto sabe o que é mosto eu sabia você não sabe muita coisa não né filho é muito novinho tem que crescer mais o mosto é a borra do vinho vai juntando lá uma sujeira mesmo mas é boa uma sujeira boa é a casca do vinho no fim depois que tava bebido aquele primeiro vinho aquilo é concentrado aí você pega e joga uma água no mosto e você vai ver se não fica um vinho bom não querendo dedar os outros mas já vou dedar abraço pro povo de portugal tem alguém de portugal aqui? o povo do ah não tem aqui mas eles tão me escutando lá eles tão me escutando porque eles falam que não entendem tudo que eu falo mas eu tô falando na minha linguagem se vocês estão entendendo eles têm obrigação de entender também eles o jeito que eles inventaram o vinho do porto você sabe como que foi? é sem vergonhice de balançar o vinho nas mula até chegar no porto o vinho chegava azedo mais ainda aí um um abençoado de Deus falou vou levar isso aqui o mosto ele mais concentrado chegou lá misturou com água é safadeza? aquilo que ele concentrou é o vinho do porto bebe aquilo para você ver é o vinho concentrado aí os homens que falam que tem mais cabelo no peito gostam de tomar de litro não aguenta aquilo sobe mais que cachaça olha eu ensinando as coisas para o povo o ventaninha gosta muito de tomar abicinto você já tomou abicinto você é cachaçeira para tomar abicinto você sabe que aquele negócio você já tomou? não vocês não conhecem muito da vida não porque desse tamaninho que você se você tomar abicinto você morre já tomou caboclo? já tomou abicinto? você já? já vocês são cachaçeira? o abicinto ele é feito de losna é feito de losna aí você bota uma cachaça bem forte e bota um pouco daquela nizete tudo para mim com nizete muito gosto fica bom você bota o trem lá do anis estrelado misturado aquilo ali vai virar abicinto mas não é para aprender e vender não mas isso é o abicinto forte é feito da losna o segredo está na fermentação da losna olha se aquilo lá não deixar louco pelo menos vai tratar o estambo mas aquilo é forte demais não sei como que a ventaninha bebe aquilo bebe feito água que mais estou falando demais estou dando muita receita hoje mas a vida é feita de receita é feita de simpatia quem aqui que a mãe nunca cuspiu um pedaço de limbo botou aqui na cabeça na peça para o filho parar de é nojento eu acho que o menino desconjurava tanto ganugeiro que parava até mas é verdade tem coisa que é simpatia é que nem fazer o menino falar bota ele para mijar no buraco da galinha é galinha faz buraco você não sabia ela cisca e ela vai se você bota o menino para mijar lá esse aqui é para parar de mijar na cama e para poder falar tem que botar o pintinho para piar na boca dele é coisa dos antigos é coisa dos antigos para parar de mijar na cama você mijava na cama? graças a Deus porque aquilo é difícil muita gente me procura para fazer o filho parar com aquilo lá você sabe que uma simpatia que faz o filho parar de mijar na cama bota um pinico de água e está debaixo não filho às vezes é porque o pinico é fundamento de coisas de orixá antigo já vai trazer a consciência dele que não está mais na hora de fazer isso tem muita coisa que é de simpatia que funcionava que mais simpatia que eu posso passar para vocês de emagrecer você pega e encosta a barriga na porta e fala fala para a porta eu quero ficar com a porta bonita que você pega a minha barriga e eu fico para a sua hoje vocês vão derrubar essa porta tem muita coisa que é de simpatia você conhece pedra de sevá né fia sabe o que é pedra de sevá não fia você sabe pouca coisa na vida se você também né fia a pedra de sevá eu não lembro o pai jovem sevá significa você dá uma limada a agulha do navegador da da aquele trem que faz é passava aquilo lá para poder passar o imã a pedra é uma pedra que ela ela gruda essa pedra de sevá você vai fazer justamente isso aqui você está dando serva nela para ela poder pegar o magnetizar isso é sevá aí se você cata a pedra de sevá ela traz ela cria filhinho ela tem fim você bota ela numa latinha assim mas ninguém pode saber se você tiver uma pedra de sevá as outras pessoas não podem saber porque aquilo ali é para você ter isso aqui você coloca uma pedra de sevá ali junto com um pó de ferro ela vai criar filhotinho e você vai ver se o dinheiro não vai aumentar mas ninguém pode saber que você tem a pedra de sevá agora já estão sabendo é agora já contei eu contei que pode ter mas não falei que você tem todo mundo pode ter mas ninguém pode saber é que nem a pedra a ara pedra o que? pedra a ara pedra rara ara? a ara a ara a ara é a pedra que as vezes uma igreja foi deixada de lado destruída lá na Bahia fizeram isso com uma igreja igreja bonita derrubaram ela para poder olhar para o mar os pedaços de mármore que estava lá no artá você vai aproveitar para guardar para te dar sorte porque o artá que recebeu o sacrifício do corpo de Cristo ele é abençoado não estou discutindo se a igreja é abençoada estou dizendo que é o momento da fé está conceitado naquilo era se você tiver um pedacinho da pedra do artá que é uma igreja abandonada você tem a sorte na sua mão é aquilo que te dá direcionamento na sua vida e tem muita gente que não sabe tem muita gente que a mulher acabou de parir um fio e não sabe sumiu o leite você já pariu o fio filha? aí eu sou sei ah é? então conta para elas a minha mãe o meu leite parou de sair aí o que eu tinha que fazer a minha mãe teve que comer a mesma comida que eu para só jorrar o leite você sabe por que? ela está a mulher bota encanto na outra quando ela está nas regras a mulher que vai visitar uma outra e o fio está novinho se ela estiver nas regras ela rouba o leite da outra aí durante três dias tem que voltar e comer no mesmo prato a comida com ela aí o leite volta foi o que minha mãe fez comigo aí o leite voltou mas aí o meu filho não conseguiu mamar ah mas aí foi a vontade dele o que importa o que importa é que a o leite voltou o que importa é que a macumba funcionou o que funciona foi o Joaquim esse funcionou vamos cantar uma moda quem souber canta aí a gente vai com o pé na palminha também para animar dar uma nomeadinha tem duas coisas que me animam uma modinha e um pitinho e meu cafezinho chora meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro no tempo da letra de mão o preto ralho batia com o amor mas eu tinha o que pensar levando a promessa ao Senhor chora meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro e quando chegava a noitinha o preto ralho batia com o amor depois de abençoar será logo o Senhor não chegou chora meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro chora meu cativeiro meu cativeiro meu cativeiro bonito fio eu vou atender o máximo de gente ixi tá fazendo barulho as vezes o médio fica velho junto comigo com a entidade tudo o tempo vai chegando eu vou atender a maioria das pessoas que veio e já pedindo desculpa pelo tempo que eu segurei vocês aqui eu sei que tem gente ocupada viu fio m Tchau.